Música Salve, salve molecada, eu sou o Diogo Abreu e no meu escolhe tá Fernando Portelada E aí galera, como é que vamos hoje? E hoje um Papo Battlefield Blitz diferente do normal, vou dizer assim Vamos fazer um anúncio de uma parada massa Uma parada bacana que aconteceu com a gente já há algum tempo Mas que vale a pena sim a gente oficializar, não é isso Fernando? Sim, com certeza Então, o anúncio é o seguinte O Papo Battlefield entrou na Network Mashima Sim, agora a gente faz parte do Mashima Dessa gangue de galera batuta Que tá aí na internet aprontando altas confusões E nessa semana tarde também, se você não sabe Exatamente, exatamente O Mashima este, que é uma Network que, cara, praticamente todo mundo conhece Todo mundo que tá envolvido com o YouTube Seja criador de conteúdo Ou seja a galera que eventualmente assiste vídeos Ver alguma galera botando aquela animação, né? Da intro pra tocar E aí a galera já reconhece que existe uma Network por trás Basicamente é isso A gente não colocou nenhuma intro ainda Porque a gente tá estudando isso Pro Papo Battlefield Se vai ser realmente interessante colocar isso nas nossas intros Este aqui é, sem dúvida, um anúncio oficial De que nós, o Papo Battlefield Agora fazemos parte do Mashima E eu te pergunto, Fernando Quando foi que a gente entrou no Mashima E por que demora em anunciar? Cara, faz um tempinho que a gente entrou no Mashima Faz umas três semanas, mais ou menos Basicamente Eu não sei a data exata Falei Mas você pode ver esse timing Com o aumento do número de vídeos no canal A gente costuma fazer vídeo Verdade A gente costuma fazer vídeo Todas as segundas e sextas Como a gente fala sempre E podcast todas as quartas O Papo Battlefield É automático falar isso já Mas a gente começou a soltar uns vídeos extras Soltar vídeo na terça Soltar vídeo na quinta Teve dia que a gente soltou dois vídeos aí E o motivo disso É a parceria com o Mashima É tentar crescer o canal agora Visto que ele Quem sabe um dia, talvez Renda alguma coisa pra gente Com o Papo Battlefield Com o canal no YouTube E por que a gente demorou a anunciar? Porque a gente sempre esteve Procurando o melhor momento De anunciar E estudando Como trazer essa mensagem Pra vocês Nossos ouvintes Nossos inscritos Nossos leitores E de uma forma que não fosse Ser muito impactante Que não fosse Talvez agressiva Ou hostil Aos olhos de vocês Vale complementar também Que essa demora também Com relação ao anúncio Foi que a gente estava estudando Um pouco mais Sobre o Mashima Uma vez que a gente Tem conhecimento zero Sobre o Network Então a gente pegou Tentou se afiliar Ler os contratos do Dinho Ler o que precisava Ser feito O que tinha como Obrigações da gente Como co-criador de conteúdo Em relação ao Mashima E o Mashima Em relação a gente Então a gente teve Um estudo Digamos assim Meio que aprofundado Sobre o assunto Pra poder Se sentir seguro Em fazer parte do Network Que se sentir seguro Em trazer esse conteúdo Pro canal Sendo que A gente sempre buscou Trazer esse conteúdo De forma justa Honesta E sempre Da melhor forma possível Tendo certeza Do que a gente está falando Nada do que a gente fala Aqui nesse canal Nada do que a gente fala No podcast Nada do que a gente escreve No site A gente não tem O mínimo De segurança Sobre o assunto A gente tem o segurança Sobre o assunto Do que a gente está falando A gente sabe Sobre o que a gente está Comunicando pra vocês E a gente tem total Confiança Do que a gente está passando Isso é um ponto positivo Que a gente sempre preza Muito por essa qualidade Da informação E o que significa Uma cinema Agora O que significa Pra gente E pra galera também Bom Pra você Nosso inscrito Nosso ouvinte Não vai mudar nada A única diferença É que vão haver mais vídeos Da forma que já está acontecendo Várias pessoas já comentaram Que estão gostando Desse ritmo novo do canal Que a gente está trazendo Mais conteúdo E pra gente também Não muda basicamente nada O que muda É que a gente vai Trazer nosso conteúdo Com embasamento maior A gente vai ter Tem esse suporte agora De uma network Por trás do canal Caso ocorra algum problema Talvez com Conteúdo Com Esses problemas Comuns de Youtube Que estão acontecendo A gente tem esse suporte Por trás dessa network Que é o Machinima E faz mistério Elucidar também Que a gente Estar no Machinima Não é cego A gente sabe Onde é que a gente está se metendo A gente começou com várias pessoas Um abraço aí Por Marcos Irão Bêbado E pro Rempt Que conversaram bastante com a gente Exatamente Sobre network Sobre se associar ao Machinima Se associar em outras networks Na TGS No caso Tem algumas outras A gente precisou bastante A gente leu E a gente sabe Onde é que a gente está entrando Sabe por que a gente está no Machinima E não em outra E não na terceira A gente está tentando Melhorar o Palo Bateu Field Como uma marca Como um canal O Palo Bateu Field em si Não só o canal Mas como uma marca O site O podcast O canal O que quer que seja E trazer esse conteúdo Esse benefício para você Eu sou ouvinte Leitor E inscrito Outro benefício Para você Ouvinte É o que o Fernando já mencionou O volume de conteúdo Está aumentando A gente está conseguindo Manter aí Conteúdo Diariamente Se for pensar bem Como o Blitz Está entrando agora Já entrou No ritmo dos vídeos Então Tem o conteúdo Praticamente todo dia Isso é alguma coisa nova Para a gente Também E eu acho que está sendo Pelo feedback da galera Mesmo com jogos diferentes Como Titanfall Loadout E aí temos o planejamento De trazer outros jogos Também para o canal A galera Está gostando Está se interessando Por esse tipo de Posicionamento novo Do Palo Bateu Field E outra coisa Também É que existe a possibilidade Agora com o recurso Da Machinima Com toda a tranquilidade Que a gente vai ter Do suporte do Machinima Uma live stream Uma possível live stream O que tu acha disso Fernando? Uma ideia excelente A gente já tinha conversado Sobre isso Quem sabe Uma live stream Até terceirizada Tipo Diogo joga E eu transmito Ou vice-versa Ou o contrário Ou nós dois jogamos E alguma outra pessoa Transmite Porque a gente sabe Que conexão IPC Para fazer live stream Desse porte De BF4 É complicado E quem sabe Uma live stream Com os inscritos Vai ser bem bacana Também Reunir essa galera Para jogar um BFzinho Exatamente Temos várias ideias Com relação a live stream Então espere aí Que a gente vai trazer Esse conteúdo Porque agora A gente está mais tranquilo Com Machinima Dando esse suporte Para a gente No mais é isso aí galera Não esqueça De dar aquele curtir Se você está vendo Pelo fail no Youtube Que ajuda muito Na divulgação Do nosso trabalho É um segundinho E você ajuda bastante É uma recompensa Ótima para a gente Se você não é inscrito E caiu aqui por acaso Se inscreva no canal Se você não conhece O site PapoBattlefield.com.br Ele tem podcast Toda quarta-feira E vídeo toda segunda E sexta Como já falamos aqui E vídeos esporádicos Também nas terças e quintas E conteúdo sobre A comunidade Battlefield Também você encontra no site Então Clica lá Acessa Se inscreva no Facebook Quer dizer Curta o Facebook Então Esteja com a gente Para esse mundo de aventura Agora com o suporte da Machinima Mais alguma coisa Fernando? Então galera É isso aí Muito obrigado pela atenção E boa quarta-feira para vocês Beleza galera Um abraço E até mais Tchau 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 Tchau